Oi, oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta aqui no meu canal e hoje eu vou fazer um vídeo diferente, vou responder algumas perguntas que eu sempre vejo aqui nos comentários aqui no YouTube e também algumas dúvidas que eu recebo no pessoal lá no meu Instagram, que é arrobajubasacristal. Bom, então, gente, eu tô olhando aqui pro meu computador, tá certo? Tô aqui no meu YouTube e vou responder, então, a primeira pergunta da Ana Paula. Eu vou chegar mais pertinho, gente, porque eu não enxergo de longe, tá? Vamos lá, então. Ana Paula, muito obrigada pela sua pergunta, um beijo pra você. Ela fez, gente, essa pergunta lá no meu vídeo, onde eu falo do barbante Ouro Roma Fiore, tá? Então, olha só, ela me perguntou assim, ó. Alguém sabe me dizer se essa linha cede ou diminui o tamanho? Então, quando a gente tá falando do Ouro Roma Fiore, se você ainda não assistiu o vídeo, depois você vai lá e assiste, bom, bonito e barato que eu coloquei, porque realmente, gente, ele é muito belezinha pra você trabalhar, dá pra você confeccionar vários tipos de peças. Então, ela me perguntou se ele cede ou diminui de tamanho. Bom, primeira coisa, a composição dele não é uma composição de 100% algodão. Ele é um barbantinho fininho e ele tem 85% de algodão e 15% outras fibras. Ele não vai ceder, tá? O que pode acontecer com ele, que normalmente acontece, gente, quando a gente trabalha com barbante, é ele diminuir, tá bom? Porque o barbante, ele tende a ajustar os pontinhos depois que a gente lava, então ele sempre acaba diminuindo. Por exemplo, se você faz suplás e você precisa que a sua cliente pede pra você é um suplá de 40 centímetros, né? E você faz ele exatamente de 40 centímetros. Depois que ela usar e lavar, ele vai dar uma encolhida. Então, sempre faça peças um pouquinho maiores quando você estiver falando aí, estiver trabalhando com barbantes, tá certo? Porque ele sempre vai dar uma encolhida. Segunda pergunta aqui, gente, que eu vou responder agora pra dona Dora Lúcia. Obrigada pela sua pergunta, dona Dora. Olha só, ela respondeu, ela perguntou aqui pra mim, gente, no vídeo onde eu falo sobre as diferenças da linha Anne, Cleia, Cleia Mil e da Charme. Ela perguntou assim pra mim, gostaria de uma dica, qual seria melhor pra fazer uma cortina? Eu tenho um gráfico aqui e estou em dúvida. Bom, então, vamos lá. Vamos ver, a primeira coisa que a gente precisa ver é que essas linhas, elas têm espessuras diferentes. Se a senhora gosta de trabalhar, ou se você aí tá com essa dúvida também, gosta de trabalhar com um fio muito fininho, você pode usar a linha Cleia tranquilamente. Tá vendo, gente, que linda essa colcha que eu tenho aqui, essa manta, na verdade, de sofá? Ela foi toda trabalhada na linha Cleia. Quem fez foi a minha avó e ela teve uma paciência de jó pra fazer. Ela ficou maravilhosa, ela é linda, eu amo esse modelo, eu amo essa textura que ela tem. Então, se você gosta de trabalhar com linha fina e tem tempo pra você fazer porque demanda mais tempo, ótimo! Você pode fazer uma cortina que vai ficar super bonita. E com a Anne também. Agora, no caso aqui da Dona Dora, gente, eu falei pra ela que ela poderia fazer, sim, com a linha Charme, por exemplo. Por quê, gente? Porque a linha Charme, além dela ser muito macia pra trabalhar, ela é leve e ela é mais grossinha. Ou seja, você consegue tá trabalhando, fazendo trabalhos bem bonitos e também fazendo com que ele seja mais rápido pra você fazer. Recentemente, eu fiz um barrado de uma cortina com a linha Charme e eu achei que ficou muito bonito. Eu gostei demais. Então, eu falei pra ela, né, dei como essa opinião pra ela fazer, então, usar a linha Charme pra ela fazer uma cortina que vai ficar muito bonita aí também. Beijos, Dona Dora Lúcia. Eu gostei demais do comentário da Fabiola. A Fabiola é uma inscrita muito querida. Ela sempre comenta aqui. Muito obrigada, Fá, pelo carinho, tá? Sempre muito educada comigo. Obrigada mesmo, querida. Então, ela colocou assim, Ju, eu amei as cores, eu vi na Anne algumas cores cítricas, esse verde diferente, eu não vi na Anne. Ela tá falando, gente, do vídeo que ela viu da linha Charme, que são cores lançamentos, que eu já fiz um vídeo aqui no canal. E daí, ela colocou assim, que ela usa muito a Anne pro barradinho, agora a linha Charme pros barradinhos dela ficam enormes, tá? Eles ficam grandes mesmo, viu? Porque a linha Anne, ela é bem mais fina que a linha Charme. Uma dica que eu dou pra você, pra que isso não aconteça, é que quando você quiser usar a linha Charme pra fazer barradinhos, procure fazer barradinhos mais simples. Que não tenham tanta contagem de pontos ou desenhos, que sejam aqueles mais básicos. Porque assim você consegue, por exemplo, alcançar um tamanho bom com menos carreiras do que você usaria, por exemplo, a linha Anne. Que ela é mais fina, então com isso você tem que fazer mais carreirinhas pra alcançar uma altura aí ideal pros seus barradinhos. Então, essa é a minha dica. As duas linhas dão certo, ficam boas, mas a linha Charme sempre vai ficar um pouquinho maior sim. Beijo só, obrigada pelos seus comentários. Olha, gente, eu achei a dúvida da Claudinelma muito boa e quero que você tirar essa dúvida e ajudar você também. Claudinelma é uma inscrita que sempre comenta aqui nos meus vídeos. Muito obrigada pelo carinho, também sempre me trata muito bem. Gratidão, Claudinelma. Ela mandou aqui pra mim, gente, a pergunta no vídeo onde eu ensino fazer aquela base pra tapete oval, que tem umas florzinhas e que tem pérolas ali no meio, tá? Então, ela colocou assim, ó, só pra tirar uma dúvida, as pérolas são coladas ou pregadas com linha. Deus abençoe. Amém a todos nós. Olha só, Claudinelma, eu sempre deixo essa dica pras minhas clientes. Gente, por mais que a cola seja ótima, tá? Eu não tô falando mal de nenhuma cola aqui que tem no mercado. Mas a gente nunca sabe como é que as nossas clientes vão lavar as peças que a gente faz pra elas. Por mais que a gente fale, indique pra lavar peças de crochê à mão, tem cuidado, a gente não sabe como que as pessoas vão lavar. Então, eu vejo, gente, que cola muitas flores no tapete, vejo que também colam as pérolasinhas. E por mais que a cola seja boa, será que elas conseguem ficar muito tempo grudadas ali, gente? Com tapete de molho, bater na máquina, lavar com escova. Então, eu tenho essa dúvida. Então, eu sempre gosto muito de costurar tantas minhas flores, quantas minhas pérolas. Só se não tiver jeito mesmo. Porque eu acho que se a pessoa deixa de molho muito tempo, gente, aquela cola, ela não vai resistir muitas lavagens. Até se vocês tiverem alguma dica de uma cola muito boa, que resista muitas lavagens, deixem aqui nos comentários, assim a gente pode ir ajudando aí outras pessoas com essas dúvidas também. Mas eu, particularmente, gosto muito mais e me sinto muito mais segura em costurar do que colar, tá bom? Beijos, Claudineu. Calma, meninas, me contem aqui, vocês estão gostando desse vídeo? Se vocês estão gostando, já deixem um joinha. Também se inscrevam aqui no canal pra vocês sempre ficarem por dentro das novidades que eu sempre trago aqui pra vocês. E compartilha esse vídeo com alguém, alguma amiga, porque talvez essas coisas sejam dúvidas delas também, tá bom? Então, agora vamos pra nossa última pergunta. Nossa última pergunta, então, eu recebi da Cleia. Muito obrigada pelo seu comentário, querida. Bom, ela colocou assim, eu encontrei o seu canal agora, conteúdo muito legal, gratidão. Já tô te seguindo. Uma pergunta. Dizem que a linha Anne cede muito pra roupa, é verdade? Bom, se essa também é a sua dúvida, se cede ou se não cede, gente, eu nunca tive problema em trabalhar com a linha Anne, porque pra mim, tudo que eu fiz sempre ficou certinho, no lugar certo. Não cedeu e nem também encolheu demais, vamos dizer assim. O que que eu penso quando uma peça cede, gente? Eu penso assim, que pode ser que ela seja uma peça mais pesada, que ela realmente, que você consiga, que vá mais novelos de linha pra você conseguir fazer. Então, ela vai pesar, por exemplo, uma saia com babado longa. O que que acontece? Ela pesa, então ela pode sim dar uma cedida. Mas um shorts eu acho muito difícil de ceder, assim, absurdamente, porque ele não vai ficar uma peça tão pesada. Você não vai usar dez novelos, cinco novelos pra fazer uma peça, um shorts, nem com a Anne e também nem com a Charme. Então, você pode usar aí sem medo e se você tiver dificuldade com o seu ponto, se você vê que você tem um ponto um pouquinho mais largo, deixe ele mais fechadinho, mais apertado, porque assim você evita ainda mais dessa peça dar uma leve cedida. Mas eu acredito que não vai acontecer não, tá bom? Pode ficar tranquila. Bom, meus amores, então eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado desse formato de perguntas e respostas. Se vocês ficarem ou têm alguma dúvida, deixem nos comentários ou me mandem lá no meu Instagram, arrobajubazarcristal. Vou ficando por aqui com esse vídeo. Grande beijo pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.